Ura! 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 U Micaela é uma nota, bailando o búgalo. Ai, 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 Micaela se votou. A botar a pelota em tremendo rebote. Ai, 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 Micaela se votou. Que se votou, que se votou, que se votou. Ai, 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 Micaela se votou. O búgalo bailou e muito o outro. 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 Búgalo bailou e muito o outro. O 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 búgalo bailou.